Olá amigos do meu canal no YouTube Gente, estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês uma expressão que eu ouvi no seriado, The Away Tinha enfermeira lá, tinha paciente, a paciente tinha chegado lá no hospital a enfermeira estava cuidando e quando a paciente acordou, a enfermeira falou assim, mais ou menos assim nós precisamos ligar para os seus pais ASAP aí eu, o que é isso aí cara? imaginei assim que seria rapidamente e tal mas aí veio a minha mente a ideia de que seria assim ASAP as soon as possible ou seja, o mais rápido possível achei interessante, decidi compartilhar aqui com vocês então uma pessoa falar assim, ASAP significa o que? as soon as possible espero que vocês tenham gostado se vocês conhecerem outras abreviações, digamos assim em inglês, vocês podem compartilhar aí nos comentários então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, cliquem em gostei um abraço e até a próxima tchau